Oi gente, olha só, esse pão de queijo que eu fiz é um pão de queijo de colher super fácil, muito rápido, pouquíssimos ingredientes e eu tenho certeza que se você fizer aí na sua casa vai ser sucesso Bora aprender? Mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal ativar o sininho das notificações para não perder nada deixar seu like que ajuda muito o canal a crescer e bora lá aprender a fazer esses pãezinhos aqui porque eles são deliciosos Eu vou começar aqui colocando uma xícara de polvilho azedo tem que ser o azedo, não pode ser o polvilho doce, tá? Aí eu vou colocar um pacotinho de queijo parmesão ralado Isso aqui é muito fácil, gente É uma delícia e é rápido demais Eu vou colocar também uma pitadinha de sal Aqui eu tenho, acho que meia, acho não meia colher de café de sal É bem, é bem pouquinho mesmo, tá? Porque o queijo ralado ele já tem um pouco de sal, né? Então pra não ficar muito salgado Só um pouquinho Aí eu vou colocar também uma caixinha de creme de leite Aí eu vou misturar aqui até agregar bem os ingredientes Vou mexendo aqui Gente, olha que facilidade pra se comer um pão de queijo Só não come pão de queijo fresquinho, caseiro, quem não quer? Aí eu vou mexendo aqui Até ele ficar uma massa molinha Ó, ele já tá ficando mole, tá vendo? E olha só como ele fica, gente Ó, essa é a textura Fácil, né? Olha só Mexeu, tá pronto Agora eu vou pegar uma forma Pra gente colocar aqui o nosso pão de queijo Gente, agora aqui, ó Eu peguei uma forma Enfarinhei ela Eu passei margarina e farinha de trigo Mas não precisa ser dessa forma Pode ser aquela outra forma normal, tá? Aí com duas colheres eu vou fazer o formato dos pãezinhos Mas não precisa ser da outra forma Mas não precisa ser da outra forma Mas não precisa ser da outra forma Eu vou terminar aqui, daí quando eu estiver pronto eu mostro. Olha só, fiz os pãezinhos, né? Aí eu coloquei aqui pra assar a 180 graus, até ele ficar bem douradinho. Olha só, gente, o pãozinho ficou pronto. Olha só, bem de pertinho. Olha que delícia. Não dá trabalho nenhum. Rapidinho você já tá comendo essa gostosura, ó. Olha isso, gente. Ó, ó, ó. Olha o queijinho. Olha que delícia, gente. Ó. Bom demais, né? E essa foi a receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. E eu vou ficando por aqui, não esquece do meu joinha. Até a próxima receitinha. Fui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.